Técnica cirúrgica do trans PRK ou zero touch. É a mesma cirurgia que o PRK, só que sem lâmina de mistureiro. Então a gente recebe o paciente, coloca uma roupinha por cima daquela que ele estava usando, coloca um gorrinho, coloca um propé, o paciente então é dirigido até a sala cirúrgica. O paciente então é, pica bastante colírio nos olhos, faz limpeza dos olhos, posicionado embaixo do microscópio, a gente pisa no pedal e o laser já começa a trabalhar. Essa primeira etapa do laser não é o tratamento do grau. O laser ele está penetrando na córnea até atingir a metade da córnea. Então lá ele começa então a fazer o tratamento do grau. Terminou essa etapa, do mesmo jeito a gente aplica a mitomicina, com tempo X, em seguida então a gente lava bastante para retirar o excesso de mitomicina, põe uma lente de contato curativo sem grau, uma lente de contato normal que não tem grau para facilitar a cicatrização, pinga antibiótico, corte-corte. Aí o paciente vai sair com protetor de acrílico e vai para casa, seguir as orientações de receita, pingar as gotinhas de colírio, descansar um tiquinho e no dia seguinte ele volta a passar em consulta oftalmológica. E aí E aí